Ita Escadas trabalha com escadas pré-moldadas, é uma loja de fábrica que tem uma escada realmente com a qualidade nota 10. Se você está procurando qualidade com preço baixo, pode ter certeza que aqui na Ita você faz excelentes negócios, tá? Vocês fazem sob medida e sob encomenda também, né Paulo? Qualquer medida, qualquer tamanho a gente faz. E vários acabamentos para você escolher, tá? Você que é engenheiro, arquiteto, está procurando um bom parceiro? Gente, Ita Escadas realmente tem toda a variedade que você procura com preços especiais. Eles dão 5% de desconto para engenheiros e arquitetos, tá? Só para você ter uma ideia, essa escada aqui, olha, é uma escada Caracol, mede 2,80 por 1,60, está saindo quanto? Promoção para essa semana, 650 reais. E eles estão fazendo o seguinte, essa semana o preço que já está baixo em 3 vezes sem juros, eles vão fazer em 4 vezes sem juros. Então, aquela escada lá que eu te mostrei, você vai pagar em 4 vezes sem juros, tá? 650 em 4 vezes, fica muito bom. Olha, eles podem dar várias tonalidades diferentes, vão fazer um orçamento bem de acordo com as suas necessidades. Tem a escada branquinha, essa no caso, mede 2,80 por 1,30 e sai a quanto, Paulo? Promoção também, 580. 580 em 4 vezes sem juros. E toda a variedade que você procura. Foi como a gente falou no começo, eles fazem em vários materiais diferentes, acabamentos, a você escolher à vontade, não é? Qualidade total. E também sob medida, tá? Qualidade boa, com preço especial, é claro que você vai fazer bom negócio aqui. Vem deixar sua obra mais bonita, sua casa mais incrementada. Eles funcionam de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, no sábado, das 8 às 2, domingo, plantão das 9 às 2 da tarde. Estrada do Jequitibá, número 10, telefone é 429-5300, fica no Jardim Glorinha, em Carapicuíba. Vamos repetir o telefone? É, 429-5300. E pescadas, aproveite.